Cheiro de Natal, gente, é uma parceria assim perfeita dos perfumes e da Estapa Fan, né? Com certeza. Bom, todos de procedência, importados, garantia, né? E um preço ótimo. Sim, é claro. Os nossos perfumes estão todos com excelentes preços. A gente já botou um preço com super desconto em todos os nossos produtos, inclusive nos nossos perfumes, né? O Natal chegando, presentear aí o seu papel perfeito é aqui na Estapa Fan. Não tem erro, né? Não tem erro. Bom, agora se você precisa de presentes assim com preço menor, tem as opções do acessório que você pode dar de amigo secreto, pode dar pra um professor, pra um amigo querido. Tem vários tamanhos, estilos, então você pode aí com preço pequeno, né? Você continua com a promoção? Sim, todas as nossas bijuterias estão R$9,90. Nossas maquiagens começam a partir de R$3,00. Nossos perfumes têm dos mais em conta aos mais caros, todas as marcas que você quiser. Se nós não tivermos ao ponto de entrega, nós fazemos encomenda que chega a três em três dias. Nossas calças, uma R$80, a outra R$50. E tem novidade que a gente vai mostrar semana que vem, né? E novidade chegando, vestidos, roupas pro final do ano, Natal, só vim aqui na Estapa Fan conferir. Tá vendo só, gente? Então anota esse endereço e venha conferir, que é qual? Aqui na Rua do Rosário, no centro de Piracicaba, o número é 329, com fone 3375721, e o WhatsApp que vai aparecer embaixo aqui da tela. É muito número pra gente decorar, né? Com certeza. Então tá aí, gente, o papo efeito do Natal a Estapa Fan e um perfume bem cheiroso pra quem você tanto ama. Obrigada e até semana que vem. Até semana que vem.